A Laura, no violão e no vocal, é vindo para baixo e muito para bateria. Laura Marta, mundo do professor Ricardo, não é? A música é o Ei, vindo para um joguinho. A música é o que você quer dizer. Vamos lá, vamos lá. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.